O que é a última hora? 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 Muito obrigado, viu? Estou feliz demais. Estou feliz demais de poder estar aqui com vocês. Tem dois anos aqui do lado de vocês que já estão aqui na televisão. Agora vou poder me dar perto de vocês que esse amor é esse caminho, esse escudo. Obrigado. E aí E aí E aí É o time do Porto, é o Florianópolis, vamos jogar porraça e pro coração, é o time do Porto, é o Florianópolis Vamos jogar porraça e pro coração, é o time do Porto, é a polícia